Vai acontecer na tua vida um mover de Deus muito grande a partir desse fim de semana. Meu Deus, é muito forte. Escuta com atenção, porque é com você que Deus quer falar. É a partir desse fim de semana, dia 19, sábado 19 de agosto de 2023. Quem não tem fé já passou esse vídeo há muito tempo. Só que você ficou nesse vídeo porque Deus viu a tua fé. Você sabe que é verdade, não adianta mentir pra você mesmo. A tua fé é muito grande. Em nome de Jesus, escuta e abra os ouvidos pra essa revelação. É uma revelação pra tua vida. É de arrepiar o corpo todo. Meu Deus, quem não tem fé já passou esse vídeo. Coloca aqui o teu nome nas orações, porque eu quero orar por você. Porque a partir dessa data, desse sábado, uma grande porta do Senhor vai se abrir na tua vida. Escuta. Deixa Deus falar o teu coração. Deixa a tua fé ser maior que o teu medo e a tua coragem ser maior que a tua pressa. Escuta com atenção. Coloca o teu nome nas orações. Deixa um coração pra me ajudar e um mimo pra impulsionar esse conteúdo. Olha o que Deus manda dizer. A partir desse sábado. É de sábado até domingo. Guarda isso. Eu vou abrir uma porta. Mas uma porta maravilhosa na tua vida. É uma porta muito grande que o homem não pode abrir. Você sabe o que você estava guardando. O homem não pode abrir. Mas Deus manda dizer assim. Eu conheço as tuas obras. Conheço o teu procedimento. Sei da tua fé, da tua humildade e do teu coração. E é por isso que Deus vai fazer. Guarda essa sua fé, sua humildade e teu coração. Deus manda dizer assim. Presta atenção. A tua fé tocou no meu coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sua fé tocou no Senhor. E Deus manda dizer. A tua humildade vai fazer que eu derrame uma graça a partir desse sábado na tua vida. Sabe por quê? Deus rejeita os soberbos. Mas dá graça aos humildes. Por isso que Deus vai abrir essa grande porta a partir de hoje. E por que o teu coração? Porque do coração procede os caminhos da vida. Deus manda dizer assim. Você guardou o teu coração pra mim. Aleluia. Você sabe que é verdade. E por isso Deus, a partir deste sábado, ele abre esta porta gigantesca na tua vida. O homem não é capaz de abrir essa porta. Mas somente Deus. E você está entendendo esse mistério? Se você não está entendendo, só recebe e toma posse. Porque o mistério de Deus é assim. A gente aceita, recebe e toma posse. Deus vai abrir uma grande porta na tua vida a partir desse sábado. É esse fim de semana. Em nome de Jesus. É por isso que você ficou nesse vídeo até agora. Porque Deus precisava falar com você. E tinha que ser hoje. Aleluia. Olha, isso vai acontecer. Você só aguarda com muita fé e paciência. Porque Deus vai te provar. Mas vai acontecer esse fim de semana. Coloca o teu nome nas orações. Já siga esse vídeo porque faz parte do processo de Deus. Porque você vai voltar aqui nesse vídeo. Com muita fé. E vai dar o seu testemunho. Em nome de Jesus. Receba.